Já está na pauta do plenário a proposta de emenda à Constituição que iguala os salários de policiais e bombeiros militares dos ex-territórios de Roraima, Amapá e Rondônia que foram incorporados aos quadros da União, aos vencimentos daqueles que atuam no Distrito Federal. Essa PEC faz uma justiça histórica a esses policiais militares que há 24 anos buscam essa equiparação. Estes servidores deveriam já ter este direito garantido pela hoje emenda constitucional 79 que era a antiga PEC 111. Esse direito não foi garantido. Ela já está contando prazo no plenário do Senado. Portanto ainda no mês de novembro nós esperamos votar essa PEC e aprová-la. A proposta que prevê a equiparação salarial dos policiais precisa passar por dois turnos de votação aqui no Senado. Se for aprovada segue para análise na Câmara dos Deputados.